Olá, esta semana a NBR está apresentando a série Etanol Sem Fronteira, durante a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. No quinto episódio, vamos mostrar como será o etanol do futuro, feito a partir do bagaço da cana. O processo amplia a capacidade de produção do biocombustível em até 40%, sem aumentar as áreas plantadas de canavial. Nós já fizemos o caminho da usina até o posto. Agora vamos conhecer o SEMPS, o Centro de Pesquisas da Petrobras. Quem guiou a gente pelo SEMPS foi a Juliana, e foi ela que nos entregou o nosso uniforme de pesquisador. O SEMPS é o Centro de Pesquisa da Petrobras. O que a gente vai ver hoje aqui, relacionado ao etanol, o que a gente já viu, o que a gente pode ver hoje aqui, de novidade, sei lá. Bom, o que vocês vão ver de novidade, o etanol que vocês viram nas usinas, era o etanol feito diretamente do caldo de cana. Aqui a gente vai ver como é que está sendo desenvolvido um processo novo de etanol, que é o etanol celulósico, o etanol de segunda geração, o etanol de igno-celulósico, ele tem vários apelidos, que é o etanol que é feito a partir do bagaço. Do bagaço da cana? Do bagaço da cana. Nossa primeira etapa foi na planta piloto, que é como uma usina, só que numa escala menor. Estava na hora de entender um pouco mais sobre esse etanol de segunda geração. O etanol de segunda geração é um etanol que é produzido a partir de, principalmente, resíduos agroindustriais. O foco da Petrobras tem sido no bagaço de cana. A cibra é formada por alguns polímetros, celulose, hemicelulose. Você vai quebrar esses polímetros para gerar mais etanol. A fermentação, a destilação é o mesmo processo? Não, o açúcar que vai ser gerado vai ser um açúcar C6, glicose, similar mais ou menos à sacarose. Então você vai usar a levedura da primeira geração. Mas se você quiser fermentar um outro açúcar que é gerado dessa quebra do bagaço... Para não perder esse açúcar? Para não perder, é a xilose. Você tem que usar uma levedura geneticamente modificada. Depois da planta piloto, é hora de partir para o laboratório. Vocês acabaram de conhecer, no caso, a planta piloto, que, na verdade, ela foi totalmente construída com base nos dados gerados neste laboratório. E ainda continua sendo retroalimentada pelos ensaios aqui no laboratório. A gente recebe esse material, esse bagaço pré-tratado, para continuar os estudos aqui no laboratório. Vocês podem observar aqui que está ocorrendo uma fermentação. Esse bagaço pré-tratado, ele foi hidrolisado, ele foi colocado em enzimas nele, para poder transformar as fibras em açúcares solúveis. Mais açúcares. Mais açúcares. Esses açúcares, eles são, então, quantificados, eles são separados um a um. Depois desses açúcares sendo gerados, inocula-se a levedura, que é a levedura saccharomista de cerveja. É a mesma levedura da indústria de panificação, da indústria de cerveja, a que faz a cachaça. É o que faz o fermento normal, né? Isso, para a produção do etanol, então, de segunda geração. O ponto é, aqui é uma escala menor, eu começo o trabalho para gerar o bioetanol, começa aqui. Você faz um trabalho pequeno aqui e tal, para chegar em um plano piloto, mas depois ainda vem uma escala maior. Exatamente. A gente foi para a usina de Itanabi, a gente encontrou o Ceribelli e ele era apaixonado por levedura. Sem a levedura nada aconteceria? Nada aconteceria. Elas são as verdadeiras atrizes do etanol. Você tem essa paixão também pela levedura? Olha, a levedura realmente é um organismo sensacional, realmente os micro-organismos... Se não fosse a levedura, não teria... Não, não teria, exatamente. Você produz os açúcares, mas na cara do gol, você não consegue realmente fazer o gol. Como você descobriu isso aí? Exatamente a ciência. Existem profissionais competentes na nossa nação, que são capazes de desenvolver essa tecnologia e levar... O Guilherme vai querer trabalhar na frente. Aqui é a NASA. Seja bem-vindo. Aqui vocês podem observar uma plaquinha, onde estão as leveduras aqui, olhando para vocês. Isso é a levedura? É, essa é a levedura. Ela está viva. Falando bem leigamente mesmo, é um bichinho que vai pegar o açúcar, vai comer esse açúcar e vai transformar ele em etanol. Exatamente isso. E eu só conseguiria ver ela de verdade aqui, se eu tivesse um microscópio. Um microscópio. Como a gente estava no laboratório, claro que ver no microscópio não seria um problema. A gente viu ali na janela, tem uns potinhos que tem todo o processo, né? E a gente está montando uma apresentação e tal, e seria legal se a gente tivesse uma... Essa aqui, esse é o kit, que mostra exatamente todo o processo, desde o bagaço até o etanol ligno e celulose. A gente consegue levar isso? Com certeza. Já é de vocês? Já é de vocês. Juliana, sabe uma dúvida que eu fiquei? Tem diferença do etanol para o etanol segunda geração? Não, não tem diferença nenhuma entre os dois produtos. A molécula é exatamente a mesma. Obrigada a vocês por terem vindo, espero que tenham se divertido. E peraí que a produção pediu para eu entregar uma coisa a vocês. Eu não sabia que tinha alguma coisa além daqui, eu achei que aqui era a última etapa, vamos ver. A Juliana vai saber junto com a gente. Parabéns, vocês percorreram todas as etapas da viagem e podem se considerar expertos no assunto. E somos mesmo, né? Uhum, com certeza. Mas nenhuma experiência termina sem antes ser passada adiante. No próximo capítulo, vamos mostrar tudo o que aprendemos nessa viagem. E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?